Música 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 Amém. 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 Boa noite você, tudo bem? Aí eu falo, não te mexeu a sua colher? Aí eu falo, não te mexeu a sua colher? Aí eu vou lá, que é duas? Senta pra casa aí, ficou outra. Ficou outra? É, ficou outra. É, ficou outra. Aí. Falei, meu povo. É Brunha, então. Tem que renascer pra ele, não. E só a pausa. Curação, pausa. Tchau, tchau.